Eu percebo hoje, cara, que a galera foca muito em procurar solução prática. Enquanto que, por exemplo, quando o Cúcio estava lá atrás estudando, quando o Thiago Henrique estava lá atrás estudando, cara, não existia um canal no YouTube com um cara me dando sete dicas para eu passar na SPCX estudando quatro meses. Não existia essa facilidade. Então, o que a gente fazia, Cúcio? A gente pegava o edital, pegava o nosso material e, cara, bunda na cadeira e vamos estudar, 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 e não tem essa de que, cara, travei numa questão. E agora? Ah, a gente dava o nosso jeito. Então, eu percebo hoje que a galera procura demais a facilidade, procura demais a fórmula mágica, só que ela não existe, cara. A realidade é que ela não existe? Não acredito em atalho. Não existe. Não existe truque, não existe atalho, não existe... Eu, por exemplo, sou muito cético, né? Quando o cara começa a me apresentar uma coisa muito fácil. É uma realidade você passar num concurso do nível da SPCX quatro meses? É. É a realidade. Eu estudei para a ESA mais ou menos quatro meses. Especificamente para a ESA, eu estudei mais ou menos quatro meses. Só que eu estudava, né? Praticamente o dia todo. Chegava à noite, eu tinha um amigo que ele trabalhava numa farmácia, então a gente se via à noite e eu meio ali que tentava ensinar para ele. É o que eu tinha visto ali durante o dia, a gente tentava bater os assuntos. Então, isso é, basicamente estudar o dia inteiro, né? Outro amigo que só podia estudar sábado, então ia para a casa dele e a gente batia uma bola ali. É. Senhoras, assim... É, lógico, o ideal é a gente ter tempo, né? Para o cara dar um cacete ali e estudar firme ali um ano, dois anos, que seja. E ele está pronto ali, né? Para o concurso, né? Uma história aqui que a gente... Que é bacana aí nesse quesito, né? Que não sei se todo mundo conhece, né? Que é a história do Capitão Cacavo. Ele passou na SpaceX na quarta tentativa. Quarta tentativa. Então, pô, quer dizer, ele foi um cara que teve força de vontade para continuar na empreitada há quatro anos. Muita gente teria parado pelo caminho, entendeu? Mas, pô, era o sonho do cara, é isso aí. Tocou ali, né? O barco ali conseguiu passar na quarta... Tentativa. Eu tenho um amigo que está tentando a prova da Polícia Federal há sete anos. O cara está há sete anos estudando com a prova da Polícia Federal. Então, ele vai passar. Uma hora, ele vai passar, né? Então, assim, a vantagem que eu vejo, principalmente, do concurso militar nesse quesito, é que é assim. Por exemplo, digamos que a prova da ESA tenha sido dia 12 de outubro. Caiu lá a prova, 12 de outubro. Dia 13 saiu o gabarito não oficial ali. Aí eu olhei e, caramba, não fui dessa vez. No próprio dia 13, eu posso pegar o edital que acabou de acontecer aqui e estudar através dele. Porque a prova quase não muda. Quando muda, é uma coisinha ou outra. Então, você não precisa esperar abrir edital para você começar a estudar. Então, assim, eu acho, né? O meu ponto de vista, são os concursos mais fáceis de você se preparar, são os concursos militares. Todos eles. Com certeza. E você falou isso, ah, o Cacavo, por exemplo, estudou quatro anos, né? Tem vários colegas nossos que estudaram vários anos. E eu lembrei hoje, né? Eu recebi um e-mail de um garoto que ele falou, basicamente assim, Tenente, eu não consegui imprimir o boleto da SPSEX, né? Acho que ele tinha 17 ou 18 anos. E agora eu desisti do meu sonho. Agora eu vou fazer outra coisa. Aí, cara, eu fiquei pensando, como assim, cara? Você tem mais três, quatro anos para fazer a prova? Beleza. Você cagou o pau, paga aí suas flexões, não vai dar para fazer a prova esse ano. Chora dois dias e no terceiro dia, cara, vai estudar. É tão simples. Caiu. Exatamente. Mas, senhores, tem um curso no Exército, que é o curso de ações de comandos. E o pessoal lá dos comandos, eles falam que comandos não é projeto, é obsessão. Você tem que entender o seu concurso público como uma obsessão também. Porque é o que você se propôs a fazer naquele período de tempo ali, é o que vai mudar a sua vida. Ah, é o que você vai... É ali o sonho que você vai atingir, que vai ter impacto direto na sua vida pelos próximos 30, 35 anos. Então, senhores, é isso. É transformar em obsessão. Você não pode perder a data de pagar o boleto, porque o dia que o boleto estiver disponível, você tem que pagar na primeira oportunidade. não dá chance, não deixa para o último dia, enfim, né? Isso aí é uma das... entre as outras coisas. Como tem essa do boleto, você também não pode deixar. Não, vou estudar mais perto, não, vou esperar sair o edital. O senhor não é o ideal. Aí, vamos puxar naquela história que a gente vem falando. O cara já acha que o estudo dele foi ruim. Ah, já estou começando atrás, já estou prejudicado. Será que não é o caso, então, você começar a estudar antes? Começa antes, pô. Começa antes, toca ali o seu barco. Quando você chegar, saiu o edital, que aquele cara teve um ótimo estudo, ele for pegar o edital para daí ele começar a estudar, você já está na frente dele, você já viu as questões anteriores, você já sabe como a banca cobra, você já sabe o que você precisa estudar. É isso aí. Não tem muito mistério, é isso aí. Faz o simples que dá certo, né, Cus? É isso aí, é o básico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.